Com a bruxões, sussa na bagunça, mais um vídeo, mais uma semana Bem, no vídeo de hoje, eu acho que é o vídeo que eu vou estar mais ansioso, nervoso de fazer ele Por quê? Faz algumas semanas, ou um mês eu acho, ou um mês eu acho, ou mais de dois meses eu acho Eu acho tanta coisa que eu não sei mais o que eu tô achando Que eu perguntei pra vocês nas redes sociais, no Twitter, no Instagram Se vocês gostariam de ir para a Coreia do Sul comigo E muita gente votou que sim, muita gente mesmo, muita gente Então eu espero que todo mundo vá, porque assim, eu quero lotar dois aviões gigantes assim Só com gente que vai pra Coreia comigo É assim, só vou se pra Coreia se for com um monte de tudo Eu vim falar pra vocês que isto vai acontecer Pera aí, moleque Vamos para a Coreia do Sul em janeiro de 2019 Ah, moleque, o que que é isso? Eu tô fritando demais Como vocês sabem, eu já fui pra Coreia em 2014, quando eu fui treinir de uma empresa coreana no Brasil Que eles levaram a gente pra Coreia pra treinar lá, ter aulas de canto lá, aulas de dançar lá De gravar videoclipe lá e tudo isso lá E faz muito tempo, vai fazer cinco anos Nossa, meu coração tá acelerado Vai fazer cinco anos exatamente em 2019 que eu fui pra Coreia E agora eu vou comer mais pra turista, né? Mas eu vou também fazer aulas de dança, obviamente Porque eu não tô indo pra Coreia, só pra turistar Primeiramente, eu quero muito agradecer a World Study Que foi a agência que abraçou essa... Me abraçou, né? Pra me convocar neste programa super louco de intercâmbio E essa nova forma que eles tão fazendo é muito legal Porque não vai ser só eu que vou A Midori também vai Mas, é o seguinte A Midori vai ficar em Busan E eu vou ficar em Seoul Porque esse programa, essa viagem vai ser de quatro semanas A gente vai ficar do dia 7 de janeiro até o dia 1º de fevereiro Ou seja, quatro semanas Nessas quatro semanas vão ser separados dois grupos Das pessoas que forem, né? Um grupo vai começar duas semanas em Busan E as outras duas semanas em Seoul E o outro grupo vai fazer ao contrário Primeiro as duas semanas em Seoul E depois as duas semanas em Busan Quem ficar em Seoul Vai curtir o seu lezinho comigo e pá E quem tiver em Busan Vai curtir o meu comendorio Eu não sei Eu não acho assim Se eu vou ser mais legal Não quero falar nada não, hein? Aí você pergunta Mas eu sou menor de idade Menor de idade também pode ir Mas tem que ter 15 anos 15 anos pra cima Fechou é nóis no rolê Ticutá, ticutê 15 pra baixo Vamos rezar aí pra Pra gente ir Depois de um ano Dois anos Pra gente ir pra Coreia também Mas não desiste Vai chegar a hora de ir pra lá Com 15 anos E idade máxima é Não tem Ou seja Eu sei que tem pais que me assistem Vamos junto com os filhos, pô Vamos todo mundo junto Se pra até minha mãe vai Imagina que louco Dar rolê com a minha mãe Em Rondê Que louco, velho Bem, lá na Coreia A gente vai fazer o quê? Exatamente Muita coisa Porque, mano Quatro semanas é muita coisa É muita coisa Quando eu fui ser trainee lá Eu fiquei seis semanas Eu acho Seis semanas Tipo, mano Quatro semanas É muita coisa É muito tempo Vai ter curso de coreano Vai ter rolê top Comigo Vai ter passeio Em vários lugares Turísticos da Coreia, né? Vai ter mais rolê top Comigo Vai ter aula de taekwondo Olha só que louco Tô um pouco animado Vocês conseguem ver Que eu tô animado A gente não tá nem perto Mas eu sou ansioso Fazer o quê? Fiquei sem ar um pouco Relaxa, respira E muito Mano Tem muita coisa Sério Muita coisa Muita coisa Mais detalhe vai tá aqui na descrição Pra você entrar em contato Com a World Study E é nóis E não vamos escolher Que a gente vai ter também Aquele rolê top de novo Porque a gente não pode esquecer O rolê Moleque Eu vou gravar tanto vídeo Vocês vão me ver Mano Parece que todos os vídeos Da Coreia Eu vou tá louco De Soju Eu tenho certeza absoluta Menos os que eu vou tá estudando Porque, né? Soju A noite de manhã estudo A tarde treino Aí a noite eu vou tá Ixi Meu Mano Do céu E o porquê que eu fico tão ansioso De voltar pra Coreia do Sul De voltar pra Seul É porque, cara Quando eu fui Eu não conseguia aproveitar tanto O país Porque eu fui realmente Pra treinar E o que eu mais conheço da Coreia É a sala de ensaio Então poder ir Com a World Study E ter A chance de conhecer Tantos lugares turísticos Que eu não tive a oportunidade de ir Vai ser muito maneiro Porque, cara Eu acho Eu deixei de conhecer Muito o país Então, tipo A gente vai tá igual Pra quem for, né? Se for sua primeira vez Se eu não for tão local Como a Mindori é A gente vai descobrir O país junto Tá ligado? Então, tipo Mano Vai ser muito louco Mas eu acho que vai ser Vai ser muito nostalgia Voltar pra lá Sem ser Como trainee É, de uma empresa, né? E solo Tipo Tô no país Que eu vou fazer alguma coisa Sozinho agora Partiu Nossa, vou poder comer, velho Vou poder comer o que eu quiser, mano Nossa, mano Que sonho Porque eu não podia comer, né? O que eu quisesse, ó Vocês não tem noção O quanto animado eu já tô pro rolê já Quer dizer, noção vocês têm, né? Vocês estão vendo aqui como eu tô eufórico Iago Tudo bom? É, eu sei que você esqueceu de mim Mas Não me esquece agora não Me leva pra Coréia junto, por favor Não Eu não vou te levar Assim Eu tô com você No começo do canal Há tanto tempo Tanta história pra contar Me leva pra Coréia junto, por favor Nunca te pedi nada Tá bom, já te pedi várias coisas Mas me leva pra Coréia junto, por favor Por favor Tá bom Tá bom Eu te levo junto comigo Ok? Eu te levo comigo Tá? Mas para, pelo amor de Deus Muito obrigado Não fez mais que sua obrigação, né? Então, nesse exato momento Nesse exato momento Que tá saindo esse vídeo Eu acabei de postar uma foto No Instagram também Então, se você tá assistindo esse vídeo Vai lá no Instagram Vai nos comentários E marca a World Study Já falando Quero rolê em Ronda com Iago Aí marca a World Study Ou Quero rolê em Ronda com Iago Marca a World Study E pra saber preço Tudo certinho assim É, obviamente Eu não vou saber certo Tudo preço certinho Então Entra direto Em contato com a World Study Que é mais fácil deles falarem Pra vocês do que eu Mas é claro que eu posso tirar Algumas dúvidas aqui nos comentários Então Deixe sua dúvida aqui no comentário Pra qualquer coisa assim, né? Eu acho que também Umas coisas mais legais Vai ser reencontrar A galera que fez parte Da produção do Champs Então, tipo Eu vou poder rever Os coreógrafos de Dynamite Os amigos que eu fiz É... Mano Isso vai ser muito louco, mano E eu acho que Gravar isso pra vocês Em janeiro Que ainda mais Que eu vou passar Meu aniversário na Coreia Que meu aniversário é dia 29 de janeiro Vai ser, mano Nossa E poder passar meu aniversário Com vocês Na Coreia do Sul Mano Mano Vocês não estão me entendendo Eu vou até tomar um bagulho aqui Falando em VIP Imagina Você tem alguma coisa do Big Bang Em janeiro? Eu tô me iludindo já, mano Meu pai do céu Então uma coisa Já podem ter certeza Que em janeiro O conteúdo deste canal Meu amigo Você... Ó Não sei falar Não sei mais falar Não sei mais falar De dialogar com ninguém Em janeiro, fevereiro O meu... Mano Mano do céu Mano do céu Eu tô louco Eu tô ficando louco De sucutane Então, gente Basicamente Foi isso Esse vídeo só foi pra Alertar vocês Que deu certo Consegui A gente conseguiu A gente pode ir pra Coreia Junto agora E relaxar lá Como... Hum... Hum... Uhum... Veluzai Dona Rui, pá Então eu espero que vocês Tenham se interessado De verdade Em ir como vocês Mostraram nas redes sociais Pelo amor de Deus, hein, gente Vamos junto pra gente Que tá na Coreia, hein E é uma experiência Que vocês não vão se arrepender É sério Repito Não vão se arrepender De ir pra Coreia do Sul Comigo E com a Midori, né Mas a Midori fica lá em Busan Eu vou ficar em Seul A gente vai fritar em Seul E a Midori vai fritar em Busan Então, mano... Então não se esqueçam Qualquer dúvida Vá na World Study Do seu estado Vê se tem no seu estado Porque tem em muito estado Tem em vários lugares A World Study, beleza Então Se agilizem Pelo amor de Deus É só em janeiro A gente tem tempo pra caramba Pra ir pra chorar De presente Pra juntar as merrequinhas E... E ir, velho Vai ser muito maneiro Então é só isso, ó Eu tô muito animado já Falou, bruxões Tamo junto Tchau Tchau